Música Voltamos agora com o segundo bloco do Jornal da Câmara E o dia da Bíblia foi celebrado no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa Com uma sessão especial A propositura foi da vereadora Elisa Virginia A sessão especial foi requerida pela vice-presidente da casa, a vereadora Elisa Virginia Em seu discurso na tribuna, a parlamentar falou que a homenagem é fundamental para o parlamento E ressaltou a importância do ensino da Bíblia Cuja compreensão, segundo ela, deve orientar a família cristã A Bíblia é o livro mais vendido no mundo Já são mais de 2 bilhões de cópias feitas em todo o mundo E eu nem sei em quantas línguas a gente já está traduzindo E a palavra de Deus, o que nós cristãos consideramos a verdade A única e absoluta verdade Então é a palavra que edifica, é a palavra que diz Não matarás, não furtarás, não adulterarás Que os filhos devem obedecer aos seus pais Que os pais devem promover felicidade aos seus filhos E não promover ir aos seus filhos Então se todo mundo seguisse a Bíblia, seguisse os mandamentos da Bíblia Nós viveríamos em pleno céu aqui na Terra Então é por isso que a Bíblia deve ser divulgada e celebrada Desde 2021, o segundo domingo de dezembro é data para comemoração do dia da Bíblia Principal livro das religiões cristãs e expressão de sua fé na palavra de Deus Para católicos e evangélicos A sessão solene, realizada pela Câmara Municipal de uma pessoa Em homenagem ao livro das religiões Reuniu no plenário da casa, nesta quinta-feira O vereador Coronel Sobreira Que foi quem secretariou a sessão Representantes das igrejas evangélicas E capelães da União dos Militares Evangélicos da Paraíba A importância é muito grande, primeiro, para a própria sociedade saber Para a Ibana saber que o nome de Jesus está sendo exaltado Porque a palavra de Deus é viva E a Bíblia diz que, o próprio Jesus dizendo A minha palavra é vida e espírito Quando as pessoas se alimentam dessa palavra Ela alimenta a sua parte interior Sua parte física, o seu psique, a sua alma Então, o ser humano que alimenta essa sua alma Ele tem, com certeza, um caminho a seguir E esse caminho é de vida eterna A Bíblia, para nós, é o nosso norte Ela norteia a vida do povo de Deus Aliás, ela norteia a humanidade As nações, as civilizações, a família É dirigida pela palavra de Deus E aqui nós agradecemos a Deus Por essa oportunidade de honrar a sua palavra Nesse dia tão especial